Dia 2, pescaria Conexão Ilhéus Bahia 2 A gente tá com mais um peixe de gastar O amigo de vez é que ele tá até sentado A gente tá com mais um peixe de gastar O amigo de vez é que ele tá com mais um peixe de gastar Aquele abraço galera, vamos voltar a pescar Que a pescaria tá apenas começando E aí 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 E aí